As Câmeras Escondidas estão completando 40 anos no Brasil. E você, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Tá esperando o quê, ó? O canal das Câmeras Escondidas é considerado um dos melhores canais de entretenimento do mundo. Com quase 5 bilhões de views e 8 milhões de inscritos. E já sabem da novidade? Tem programa Câmeras Escondidas na área. Entre no YouTube, digite Câmeras Escondidas e aperte em Inscrever-se. Obrigado, produção!